Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar alguns óculos que eu comprei, não sei se foi na Shopee ou se foi no Alley, mas aí se vocês pesquisarem, vocês encontram fácil. Eles vêm aqui, ó, nessa bolsinha aqui, ó, de plástico, porque eles foram também muito barato, tá? Primeiro eu vou mostrar esse para vocês. Olha como é que eu fico. Legal, né? Eu gostei muito. Agora eu vou mostrar outro, parecido com esse, sendo escuro, mais escuro, tá? Esse aqui, ó, o formato é igual, igual. Agora eu vou mostrar outro para vocês, peraí que o meu suporte está com probleminha, mas aí ele tem que funcionar, porque eu não posso descartar. Agora eu vou mostrar esse outro aqui, ó. Como eles foram muito, como eu falei para vocês, muito em conta, então eles mandam num plástico, né? Aqui, ó, esse é diferente um pouco, porque tem esse metalzinho aqui, ó. Mas o formato é igual aos outros. Eu acho que eles ficam legais. Agora eu vou mostrar um único diferente desses aqui. Uma coisa que eu queria falar para vocês, é, para os amigos que vierem, é, para aqueles que ainda não são amigos, é, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se eu falei no início, mas, assim, os que estão chegando, se inscreva, deixe o like, compartilhe. Os amigos também, é importante, deixe o like. Se puder compartilhar, compartilhe, eu agradeço. Se eu puder compartilhar o de vocês também, eu vou compartilhar. E sempre vou deixar o like. Sempre que eu for lá, vou deixar o like. Então, sempre que vocês vierem, deixe o like para mim. O mais diferente é esse aqui, ó. E a lente dele é polarizada. Polarizado é um trabalho diferente que eles fazem na lente, que você vê mais nítido, mais perfeito. E também pode ter, pode ter alguma coisa a ver com o, a proteção da lente, né? Então, eu vou mostrar também esse para vocês. Antes disso, eu queria falar que quando eu comprei esses óculos, eles, é, não pagavam imposto. Que aqui no Brasil, agora, a gente paga imposto. Eu acho assim, o imposto você tem que pagar, claro. Sempre você tem que pagar o imposto. Por quê? Porque o sistema funciona com os impostos. Mas, o que eu acho, assim, chato, uma coisa que eu quero falar para vocês é que, essa história de imposto, quando eles colocam muito alto, aqui mesmo no meu estado parece que é 11%, alguma coisa assim. E eles querem aumentar mais. Aí, é como eu falo para vocês, eu acho errado eles cobrarem muito nesses impostos. Porque, veja, aqui, aqui no meu estado mesmo, como eu já falei, não tinha taxa para bombeiro. Não tinha do bombeiro, né? E entrou um governador aí, numa época, e colocou essa taxa específica. Por quê? Tem os impostos e sempre eles tiram para pagar as contas deles, né? Mas aí, ele colocou uma taxa só para o bombeiro. E o incrível dessas taxas, que eu queria falar para vocês, é que, eles colocam a taxa, mais ou menos, 20 reais de cada pessoa, de cada casa. 20 reais. Depois, eles vão o que? Aumentando. E quando você vai olhar, tá? Uma taxa, no meu ver, absurda. Por quê? Porque, quando vai somar isso tudo, de cada pessoa, vai dar quanto? Aí, é onde entra o questionamento, é... Falar um pouco do quê? Da política. Então, muita gente foge desse assunto. Mas, é um assunto que sempre tem que ser falado, infelizmente. Tem uma coisa que está acontecendo aí, que a gente, muitas vezes, ignora, ou a gente escolhe um lado que a gente acha que é o certo. Por exemplo, essa guerra mesmo, essa guerra mesmo da Ucrânia, né, com a Rússia, é agora há pouco, eu vi uma notícia que a esposa do presidente da Ucrânia comprou um Bugatti. Um Bugatti, pra quem não sabe, é um carro de luxo e custa muito caro. Olha, eu achei errado ela comprar nessa época. Por quê? Porque é um carro muito caro, como eu tô falando, e muita gente tá morrendo. Muita gente tá dando sua vida lá, pra lutar por eles. E a gente não sabe onde é que vai parar isso, essa guerra, né? Aí, veja, isso não faz parte da política? Não da política do meu país. Né? É de outro país. Mas, algumas vezes, quando acontece isso, influencia até no seu país também. Porque começa o quê? As coisas a aumentar. Tá, tá, hoje em dia as coisas estão muito caras, e mesmo aumentando o salário, você vai pagar muito caro nas coisas. Por quê? Aumenta os alimentos, aumenta a gasolina, aumenta várias coisas. Então, esse governo, eu não quero falar assim, contra ou a favor. Mas, a gente tem que pensar muito em quem a gente vai votar. Por quê? Porque quando a gente vota errado, aí vem as consequências. Porque se vier um governo que ele só pense em favorecer as pessoas que trabalham, por exemplo, no judiciário, ou na política, como deputado, senador. Gente, é muito complicado, porque essas pessoas, elas já ganham muito bem, elas já têm carro de luxo, motorista, auxílio paletó, auxílio creche, auxílio tudo eles têm. Então, quer dizer, eles não pagam nada. Tudo é com dinheiro dos impostos. E quando a gente não aprende a votar, porque votar é um direito seu e é uma coisa que ele não está lidando, é um dinheiro que é do povo. Por exemplo, ele deu um emprego, ele deu um saco de cimento, ele ajudou na reforma da sua casa, tudo bem, ele fez isso. Mas, será que ele é uma pessoa boa? E, na hora do voto, ele vai estar lá com você, para você colocar na urna? Você tem que ser consciente nesse sentido. Em que que eu vou votar? Então, eu parei esse momentinho de falar dos óculos, já para a gente ter uma conscientização das coisas. Em que que a gente vai votar? Quem é a pessoa que a gente vai votar? Essa pessoa, ela já tem parente na política? Como é o parente dela? Porque o parente dela, ela não é diferente dele. Ela é igual, ela pensa igual ao parente dela, ao que estava no poder já. E agora, ele quer entrar no poder, ou já está no poder? Então, é essas coisas que a gente tem que pensar. Será que eu devo votar nessa pessoa? Será que o Ibope, me dizendo que aquele vai ganhar, eu tenho que votar naquele porque vai ganhar? Não. Porque pode dar o que? Uma zebra. O Ibope disse aquilo, mas quando você vai escolher lá na urna, você pode mudar de opinião e votar em outro. E aí? O importante é você votar em pessoas conscientes, pessoas maduras, que claro que ela vai ter o luxo dela. Mas ela vai pensar em querer que o povo dela cresça e seja um povo forte. Um povo que saiba escolher, que tem educação, que queira falar melhor, que queira comprar melhor. Porque veja, eu, eu, numa época eu tive, eu fui comprar um negócio da China e aí quando eu fui no correio, o cara disse pra mim, a pessoa lá, que é o chefe, ele disse que não compra nada, nada de fora, nada da China. Gente, a gente tá vivendo num mundo globalizado, então, você comprar da China ou de qualquer outro lugar, tá dentro, tá valendo. Por quê? Porque você não deve só comprar daqui, eu compro daqui também. Algumas vezes eu prefiro comprar daqui, porque tem vezes que eu compro de fora e não vem, não vem perfeito, tem vezes que não funciona. E onde é que eu vou reclamar? Tem isso também. Então, é uma opção sua, você que tem que escolher, eu vou comprar da China ou eu vou comprar aqui, no meu país. Claro que é, o mais indicado é você comprar no seu país, na sua região, porque você vai olhar, você experimenta, você vê se ficou bom. Então, eu comprei esses óculos, por exemplo, da China, chegou, eu vou experimentar e se não ficar bom. Então, tem isso, você compra de fora, você vai arriscar se ele vai vir perfeito, se você vai gostar, se o material é bom, a durabilidade também. E algumas vezes você compra daqui e a durabilidade também do produto não é bom, ele se desgasta rápido, se quebra. Vou experimentar esse para vocês verem. Esse é muito interessante. Porque você vê as coisas vermelho com ele. Então, é um óculos interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa eu falar dessas coisas, mas essas coisas são importantes. Em qualquer país que você esteja, seja no Brasil, seja na Índia, seja na China, seja no Canadá, na Indonésia, em qualquer outro país, se for voto que você, democracia, que você vai olhar e vota, você tem que saber escolher, porque senão você vai escolher mal. E aí, a pessoa que está lá lhe representando, ela vai fazer o que quer, no sentido de quê? De não dar valor se você votou nele ou não. E fica uma coisa descontrolada, que você vai comprar alguma coisa, você fica até chateado. Porque quando você chega lá, já mudou o preço, está tudo bem mais caro e vai lhe fazer falta. Então, por isso que eu falei nesse assunto para vocês. Porque eu acho que a política envolve tudo. Os amigos que vieram, eu vou lá visitar. Aqueles que ainda não são amigos e a gente puder, a gente vai ser amigo. Os que não puder, tudo bem. Então, esses foram os óculos. Foram quatro, tá? Eles vieram perfeito. Eu gostei, vieram perfeito. São quatro. Tem esse, o vermelhinho, que eu estou aqui no rosto. Então, eu fiz esse vídeo, mas para mostrar para vocês que na época que eu comprei, não tinha esse imposto aí do governo, né? Aqui no meu país. E agora eles colocaram o imposto, que eu não acho totalmente errado, mas eu acho errado no sentido do valor que é cobrado. Eu acho que deveria ser menor. Por quê? Porque é muita gente que compra. Então, quando você vai somar tudo isso, fica um dinheiro bem, bem gordo para o governo, né? Porque o smartphone que eu comprei, eu comprei e eu fui taxada. Quer dizer, e não foi barato, foi cento e tantos reais. Então, de cada pessoa que ele cobrar isso, hum? Tá, gente, eu vou terminar o vídeo. Eu estou fazendo live, eu estou fazendo short também, tá? E os vídeos normais. De dez, temos que chegar a quinze, mas eu nem gosto quando chega a quinze minutos, porque fica muito comprido. Então, eu vou terminar esse, tchau. Os amigos que vieram, eu vou lá. Deixa o like, compartilhe. Tchau, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.